A Tio Tere A Tio Tere Corro entre o bem e o mal Sem querer faço da vida Calmaria e Vendaval Passarinho e águia brava Brisa, massa e temporal Sem querer faço da vida Calmaria e Vendaval Passarinho e águia brava Brisa, massa e temporal A Tio Tere A Tio Tere Da Dedeia A Tio Tere A Tio Tere Da Dedeia Vendo o dia se apagando Vejo a noite amanhecer Passo o tempo procurando Quem me possa responder Como é que tem quem vive Sem ninguém por quem morrer Passo o tempo procurando Quem me possa responder Como é que tem quem vive Sem ninguém por quem morrer Um caminho a gente encontra Só questão de procurar Se uma reta tá no céu Uma curva tá no mar Só não se acha saída Quando a morte vem levar Se uma reta tá no céu Uma curva tá no mar Só não se acha saída Quando a morte vem levar Se uma reta tá no céu Se uma reta tá no céu Vem, 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 vem Vem, 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 vem E não se acha que tem quem vive Só não se acha que tem quem vive Desejo ensina, tudo mais, pura rotina Jás, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, Arthur, vou da natureza Tudo mais, pura beleza Jás, a luz de um grande prazer, é irremediável, meu Quando o grito do prazer, açoitar o ar, quem veio? O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapida O sonho até gerar o som Como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia A fúria desse front virá lapida O sonho até gerar o som Como querer caetanear o que há de bom Yeah, yeah, yeah Do you, do you Do you, do you Do, 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 show you I've been to be doing Do you, do you No, yeah, yeah, yeah Yeah Do you Do, do you Do, 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 do Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 De manhã, poeira tomando assento Pajada de vento, som de assombração Coração, sangrando toda palavra Lá a passão, puro afã Místico clã de sereia Castelo de areia, ira de tubarão Ilusão O sol brilha por si Açaí, guardiã Zoom de besouro, um imã Branco é a três da manhã Açaí, guardiã Zoom de besouro, um imã Branco é a três da manhã Açaí, guardiã Zoom de besouro, um imã Branco é a três da manhã Açaí, guardiã Zoom de besouro, um imã Branco é a três da manhã Açaí, guardiã Açaí Açaí, guardiã Àçaí, guardiã Em C太 Em C. Açaí, guardiã Na cama Do fundo de uma paixão Seduzir As pedras, catedrais, coração Amar é perder o dom Nas formas da ilusão Revelar todo o sentido Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Eu me bebeci o mar Eu encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Eu me bebeci o mar Eu encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Eu me bebeci o mar Eu encheri o que eu tenho de fundo Cantar é mover o dom Do fundo de uma paixão Seduzir As pedras, catedrais, coração Amar é perder o dom Nas formas da ilusão Eu me bebeci o mar Eu me bebeci o mar Eu encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Eu me bebeci o mar Eu encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Eu me bebeci o mar Eu encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Ai, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer Luar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal De um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor Atrás Yeah, yeah Do, 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 do Do, 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 do Ai, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Sai Quando bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer Luar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis lutar Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal De um samurai Mas eu tô tão feliz Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor Atrás Do, 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 do 혁 Do, 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 yeah Oh yeah Uaaaaah Tchau, tchau. O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino No pétala De estrela Caindo Bem devagar Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo Um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade E fim O amor não cabe em si O amor não cabe em si O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor O amor invade e fim Por ser encantado O amor não cabe em si Eu importante pale em si O amor não cabe em si O amor não cabe em si O amor ainda pode em ser encantado O amor não cabe em si O amor espera A sim Por ser amor, invade e for Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo voar Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você desaga em mim e eu oceano E esqueço que amar é quase uma dor Eu só sei que venci por você Tchau, 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 tchau Vem de tudo que há na terra Não há nada em lugar, nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto em seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu oceano E esqueço que amar É quase uma dor Eu ousa Sei Viver Sinto O O O Sei O 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 amor é um grande laço Um passo pra uma armadilha Um lobo correndo em circo Pra alimentar a matilha Comparo sua chegada Com a fuga de uma ilha Tanto engorda quanto mata Feito o desgosto de filha De filha O amor é como um raio Galopando em desafio Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Quem tentar seguir seu rastro Se perderá no caminho Na pureza de um limão Ou na solidão do espinho De filha do espinho Abre fenda Se perdura As águas dos rios Amém. O amor e a agonia Serraram fogo no espaço Brigando horas a fio O cio vence o cansaço E o coração de quem ama Fica faltando um pedaço Que nem a lua um guano Que nem o meu nos seus braços Fica faltando um pedaço Fica faltando um pedaço Fica faltando um pedaço Cuida do pé de milho Que demora na semente Meu pai disse, meu filho Noite fria, tempo quente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Do chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher Pente por pente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor O chão da minha terra Um lamento de corrente Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher Pente por pente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Amém Luz das estrelas, laço do infinito Gosto tanto dela, sim Rosa amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela, sim Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor, minha linha do Equador Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa despessura de paixão É loucura do coração Minha voz do iguaçu, bolos Meu azul, luz do sentimento Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer em cima De lembrar que nunca esquecer Se eu tivesse mais alta pra dar Eu daria isso pra mim é viver Céu de Brasília, traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto tanto dela, sim Essa despessura de paixão Essa despessura de paixão É loucura do coração Minha voz do iguaçu, bolos O meu azul, luz do sentimento Nudo Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar E lembrar que nunca esquecer Se eu tivesse mais alta pra dar Eu daria isso pra mim é viver Mas não só se lembrar que nunca esquecer Eu ACOGBijo Eu ACOGBijo Eu ACOGBijo Eu ACOGBijo Não só posso Eu ACOGBijo Falei-me, Deus, é o fim do nosso amor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Coeira morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Falei-me, Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Coeira morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Legenda por Sônia Ruberti